Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Saúde Certa, no vídeo de hoje vamos falar sobre as estrias, mas antes de começar o vídeo já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sino para não perder nenhum novo vídeo do canal. As estrias são cicatrizes que se formam quando há destruição de fibras elásticas e colágenas na pele, normalmente causada por um estiramento da pele. As linhas são formadas por causa da diminuição da espessura da derme e da epiderme. Elas podem coçar e arder, mas em geral não apresentam sintomas com seu aparecimento. Existem dois tipos de estrias, as estrias recentes e estrias antigas. Quando são recentes são de cor rosa ou púrpura, já as antigas ficam esbranquiçadas. As estrias rosas ou arroxeadas são recentes, podem apresentar discreta coceira e são acompanhadas por um processo inflamatório local. Já as brancas como são mais antigas, já ocorreu uma atrofia mais intensa das fibras colágenas e elásticas, e não há inflamação envolvida. Em pessoas de pele morena ou negras estrias podem aparecer com uma coloração mais escura do que seu, ó, tom de pele. As estrias normalmente se formam quando há estiramento da pele, que no geral é causado por um aumento do volume corpóreo. Esse aumento pode ocorrer por causa de gravidez, aumento de peso, colocação de prótese mamária, uso de anabolizantes, ou por fatores hormonais como o uso de estrógeno e hormônios adrenocorticais. O uso prolongado de tratamentos com corticoides também podem desencadear estrias no corpo. Fatores genéticos também podem estar envolvidos. Estrias largas e de surgimento abrupto podem ser sintoma de doenças endocrinológicas e um médico deverá ser consultado. Mas, em geral, as estrias causam um desconforto mais estético, e isso já é motivo para a busca por um tratamento. A eficácia do tratamento irá depender da fase em que a estria está, o local em que a estria se encontra e sua espessura. É importante lembrar que não há cura total, mas há significativa melhora em sua aparência. A genética do paciente, a raça, a idade e a produção de colágeno individual são fatores que também influenciam no sucesso do tratamento. Além disso, quanto mais cedo iniciar-se o tratamento, maiores as chances de que os resultados sejam positivos. Há vários tipos de tratamento, desde cremes tópicos, aplicação de ácidos, laser e peeling. O dermatologista é o profissional mais indicado para diagnosticar e prescrever os tratamentos. Ele irá avaliar qual ou quais os tratamentos irão lhe trazer melhores resultados. Veja alguns dos procedimentos mais indicados. Ácido retinóico Pode ser usado em casa mesmo, por meio de cremes e o paciente usa o ácido para estimular a produção de colágeno na região em que há a estria. É importante manter a pele sempre hidratada. Microdermabrasão Promove estímulo para a reorganização dos tecidos da estria e facilita a penetração de outras substâncias, como o ácido retinóico. Deve ser feito com cuidado para evitar sangramentos no local. Infravermelho Laser ablativo e fracionado Laser não ablativo e subsisão Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários. E não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.